Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Guardians of All 1, um joguinho muito legal de Tower Defense que saiu, o link tá aí na descrição pra quem curtir. Lembrando, galera, cara, se você curtiu o jogo, mas não for comprar agora, já coloca ele na wishlist lá, porque isso já ajuda os desenvolvedores, tá? Isso aqui é de um estúdio indie, não é um estúdio famoso, então toda ajuda aí sempre é bem-vinda pra esses caras, né, galera? E eu quero muito mostrar esse jogo aqui pra vocês, porque ele mistura uma espécie de card game com roguelike e também com Tower Defense. O principal ponto aqui é Tower Defense mesmo, galera, e o jogo é muito da hora, tá? Eu vou continuar uma jogatina que eu tava fazendo aqui, na verdade eu tinha acabado de começar e eu quero mostrar pra vocês, pessoal. Mas antes, eu gostaria de te convidar a participar do meu canal de programação, vou deixar o link aí também na descrição pra você que quer dar os seus primeiros passos, entender se programação é pra você ou não, e principalmente conhecer ali o jeito que eu ensino também, tem muito conteúdo ali. Tem uma playlist aqui para iniciantes, completa, pessoal, muito legal, tá? O que eu fiz aqui utilizando linguagem Go, é muito legal pra quem tá iniciando começar por essa playlist aqui, mas tem muito conteúdo avançado também, tem conteúdo sobre Spring, tem conteúdo sobre React, tem conteúdo sobre Text, tem conteúdo sobre desenvolvimento Full Stack, tem conteúdo um pouco mais técnico, conteúdos mais teóricos. Cara, tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que você vai conseguir dar os seus primeiros passos ou ainda achar muito conteúdo aqui que você não acharia em outros canais por aí, tá certo? Agora, pra você que quer se tornar um profissional da área, pessoal, dá uma olhada no meu curso do Zero Programador. Nesse momento as matrículas estão encerradas, mas você pode se inscrever aí na lista de espera. E esse aqui é um curso que vai te levar do total zero, você não precisa saber nada, até se tornar um programador profissional aí de verdade. A ideia é te ensinar toda aquela parte teórica que você só encontraria numa universidade, num curso superior, mas também te entregar toda aquela parte mais técnica, aquela parte ali de frameworks, ferramentas e outras coisas que você precisa saber pra conseguir uma boa vaga no mercado de trabalho. Minha maior felicidade, de verdade, vai ser quando você terminar o curso e vier me contar que conseguiu sua primeira vaga de emprego. Isso aí eu vou ter ganho, a minha experiência aqui, tá galera? Lembrando que isso aqui não é um curso simples, não é simplesmente um lugar onde eu vou te entregar os vídeos e você vai se virar pra lá. Na verdade existe uma espécie de mentoria individualizada aqui, onde eu vou te acompanhar de pertinho tudo que você tá fazendo, visto que você pode conversar comigo diretamente, tirar suas dúvidas, pedir correção de exercícios, coisas desse tipo. Você vai ter contato comigo mesmo, a ideia é te mentorar aí mesmo, tá galera? E pra você que tá inscrito na lista de espera ou ainda tá inscrito aqui no canal do Dr. Waka, eu vou te ensinar a desenvolver essa aplicação aqui. Eu vou soltar uma série de masterclasses aí justamente pra desenvolver o Z, pessoal. E o que é o Z? O Z, ele é uma plataforma clone do Twitter, tá? E a ideia aqui é que você consiga fazer pesquisa aqui por outros usuários e tudo mais, consiga seguir os usuários caso você esteja seguindo, caso você esteja seguindo e deixar de seguir, coisas desse tipo, consiga também postar novos tweets. Olá, Dr. Waka. Vamos postar aqui, ó. Pronto. Postei aqui, se eu vier aqui no meu perfil, tá um tweet lá bonitão. Se eu vier aqui, eu consigo ver todo mundo que eu tô seguindo, os tweets deles e tudo mais, consigo deixar um like aqui nos tweets e coisas desse tipo. Então tem muita coisa legal nessa aplicação aqui que eu vou entregar tudo de bandeira pra você. Dá uma olhadinha, vale a pena, tá galera? Vamos lá, vamos continuar nossa campanha. E nesse momento, galera, qual que é a ideia da jogatina aqui, tá? Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Olha só. Nós temos uma lista de cartas aqui que são armadilhas. E nós precisamos parar os demônios de invadir as nossas terras aqui. A nossa ideia é justamente parar esses demônios, tá? E pra parar esses demônios, nós vamos utilizar essas armadilhas aqui. No início você começa com algumas armadilhas, mas depois vocês vão ver que essa coisa vai expandindo. Tem ouro aqui que nós podemos utilizar em alguns pontos aqui pra comprar novas armadilhas, pra evoluir armadilhas e coisas desse tipo. Temos aqui nossa vida também, quando a nossa vida já era. E basicamente é isso, tá galera? Então vamos lá, deixa eu entrar aqui na batalha. Vocês vão ver. Aqui coloca alguns desafios. Ah, você quer tentar fazer esses desafios pra ganhar coisas a mais aqui? Cara, vamos fazer esses desafios aí, né? Não tem por que não. E quando começa aqui, você meio que já consegue enxergar qual vai ser a rotina, né? Qual que vai ser a rota que os monstros vão fazer. Então repara que aqui embaixo, e é muito interessante isso, vários mapas tem isso, tá galera? De vez em quando os mapas, eles tem esses pontos aqui que te ajudam, tá? Isso aqui já é uma armadilha colocada. Então pra fazer eles passarem por aqui, eu vou utilizar um Headblock Trap aqui. Justamente pra bloquear a passagem desses caras. Repara que eu gastei aqui dos meus materiais e agora eles estão passando por aqui. Isso aqui vai me ajudar, tá? Por isso que eu vou fazer dessa forma aqui. Então vamos lá. Eu quero colocar uma armadilha de chão aqui, mais uma armadilha de chão aqui. Adoraria vir uma Oil Trap aqui. E de fato, viu? Veio. Vamos colocar uma Oil Trap aqui e mais uma armadilha de chão aqui. Eu acho que só as armadilhas de chão já são o suficiente. Qualquer coisa, depois nós vamos adicionar aqui uma Arrow Trap. Tá certo, galera? Vamos lá. Vamos evoluir esse cara aqui uma vez. Vamos evoluir esse cara aqui de novo. E eu acho que isso aqui é o suficiente pra gente passar essa primeira missão, tá? Eu vou, inclusive, dar um Spawn em várias coisas aqui. Isso aqui deixa eles lentasso, tá vendo? Inclusive, vamos dar um Level Up nisso aqui, porque isso aqui é muito bom evoluído. Daí ainda tem a Frozen Trap aqui. E depois... Cara, eles não vão passando da primeira, não. Passaram da primeira ali. Tal. Vamos chamar a segunda aqui também. Vamos chamar todo mundo. Aparentemente, nós estamos com problema. Vou colocar mais um Atrap aqui. Pra garantir, né? Que a gente não vai ter problemas. Tem um xamanzinho tentando passar ali. Lembrando que eu estou tentando fazer todos os desafios aqui, né? Então, fica mais difícil. E eu vou manter esses materiais aqui, pessoal. Porque uma coisa que eu não tinha sacado da primeira vez que eu joguei, é que esses materiais aqui são os materiais utilizados nas próximas sessões, tá? Então, eu preciso manter esses materiais aqui. A gente ganha aqui com o negócio, mas depois eu preciso manter esses materiais aqui, né? Então, ok. Vamos lá. Vamos aumentar a velocidade aqui. E a primeira fase, ela está... Ainda não? A última wave aqui. Vamos aumentar o nível desse cara aqui também. Pra garantir. Ok. Nossa, quase passou um. Mas agora está tudo controlado, né? Beleza. Ok. Perfeito. Ah, esqueci de dar play ali pra gente ganhar o bônus. Agora foi. Deixa eu achar que eu vou ter que colocar uma trapzinha pra baixo aqui pra garantir. Beleza. A gente está mantendo uma boa reserva ali. Beleza. Tranquilo. Terminamos. É isso. Vitória, né? Então, ganhamos aqui um monte de coisa. Vamos clamar essas tranqueiras aqui. Clamamos. E agora que está a sacada, pessoal. Nós temos que entender o que nós vamos fazer aqui, tá? Nós temos o Springboard Trap, que basicamente vai balançar o inimigo contra... Num certo range. Numa certa direção. E vai puxar ele ali por... A força, né? Do push dele é de 95. Na verdade, não push. É de empurrar. Vai empurrar o inimigo. Tem a Fire Trap e tem o Archer's Mark. Que sumona até dois arqueiros. Que pode atacar de distância. Cara, eu nunca vi essa, na real. Eu ia pegar a Fire Trap, galera. A Fire Trap é excelente. Mas eu vou pegar o Archer's Mark, que eu ainda não vi ele, tá? Vamos pegar ele, porque eu realmente quero ver aqui. Legal. E agora nós temos a chance de remover alguma das Traps. Está vendo, pessoal? Vamos remover, na verdade, uma Arrow. Tá? Isso aqui é bom remover coisas da mão. Justamente para manter ali uma quantidade mínima. Vamos participar do evento aqui. No evento, eu vou dar 200 de ouro para recuperar as quantas de HP. Eu vou dar uma Trap para recuperar as quantas de HP. Ou eu vou simplesmente sair de costas. Bom, eu estou com o HP tranquilo, então está sossegado. Vamos pegar aqui. O que eu tenho? Eu tenho a Black Box, que me dá uma opção a mais para selecionar coisas. Eu tenho o Pit, que basicamente vai fazer com que eu mate os inimigos. Não, eu tenho 10% de Redrawl. Não, não quero isso. E tenho o Sun Emblem, que Bonfires Make Recovery 15%. Tá, quando eu parar ali nas fogueiras, né? Eu consigo recuperar 15% ou mais de HP. Cara, nada me interessa. Vamos pegar isso aqui, para ser muito sincero. Tem a Trap Room. Trap Room tem algumas coisas aqui que a gente pode comprar. Eu poderia não comprar também. Isso está ok. Mas, galera, tem uma parada aqui que me interessa. Isso aqui é na parede, né? Exatamente, na parede. Tem o Ask the Floor, tá? Isso aqui me interessa pelo seguinte. Diminui a defesa dos inimigos em 15 por 5 segundos. Então, esse debuff aqui é interessante para o que nós estamos fazendo ali, tá? Vamos comprar esse debuff aí que vai fazer sentido para a gente. Vamos para a segunda cara aqui. Nós queremos esses 80 mais Sumonando 2 Arco Xamã. Toda Wave. Isso aqui é o quê? Porque os monstros vão rapidamente recuperar 3 de HP. Eu não sei o que é isso, na real. Vamos tentar fazer? Pode ser que dê bem ruim, tá? A galera sai daqui e vem para cá. Tá, então, de cara, a gente já tem que colocar essa parada aqui, né? Aí, provavelmente, eles vão vir por aqui. Isso aqui é um Ask the Floor. Nós já temos um Ask the Floor aqui posicionado. Isso é interessante. Tem algum bloqueio que eu queira fazer? Sinceramente, não tem. Tô pensando aqui, galera, como é que a gente vai posicionar essas Traps, tá? Porque, em particular, depois que eles passassem na Ask the Floor, que seria o interessante da gente começar a realmente dar dano neles, né? Então, eu vou colocar você aqui. Eu vou colocar uma Oil Trap aqui para eles já ficarem lentos. E eu vou colocar uma Arrow Trap aqui virada para cá. E eu vou colocar mais uma Spine aqui. Beleza. Eu vou dar Level Up nessa, dar Level Up nessa. Tem um Wash's Mark aqui também. Você também é na parede? Eu quero vocês que summonem aqui. Perfeito. Será que isso funciona? Sinceramente, não sei. Isso aqui vai ser interessante, tá? Vamos lá. Vamos dar Play. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Eu acho que eu até... Talvez tenha me precipitado. Vamos summonar de duas em duas aqui de uma vez para a gente ganhar um pouquinho mais de material, né? A galera vindo. Tem uns porquinhos ali que são rapidinhos, tá vendo? Vamos chamar o outro também. Aparentemente... Cara, os arqueiros são fortões, cara. Os arqueiros são fortões. Deveria ter summonado os arqueiros aqui embaixo. Uma coisa nesse sentido. Ok? A gente consegue evoluir esse cara? Consegue. Evolui ele aí também. Eles perderam ainda mais o HP deles. Por que a gente está perdendo o HP ali, né? Não entendi. Evolui isso aqui. Evolui isso aqui também. Vamos tentar sobreviver aqui. Infelizmente, perdi os arqueiros. Será que eu vou conseguir summonar mais dois? Como é que é isso? Sumonei um ali, só que ele está tomando dano, né? Tá bom. Eu já entendi. É melhor, tá? Colocar ele numa beirada onde ele não vai ser tão atacado. Interessante. Interessante, interessante, galera. Entendi aqui como é que funcionam os arqueirinhos agora. Melhor maneira de utilizar eles também, né? Aumentar a velocidade aqui. Última wave. Essa parada aqui está evoluída. Eu consigo evoluir você? Evoluir você. Eu consigo colocar... Ah, o hairlipoint tem que ser... Tem que ser ao redor mesmo, né? Então, interessante. Antes de entender essa parada. Acho que a gente vai conseguir passar aqui com uma certa tranquilidade até a última wave. Eu espero, pelo menos. Vamos lá, galera. Sumona aí. Ainda tem um belo backup aqui. A galera nem chegou a chegar aqui, né? Vamos vender isso aqui. É pra gente fazer mais dinheiro ali. Tá tranquilo, né? Beleza. Então, ganhamos uma grana aqui. Ganhamos um monte de tranqueira. Pega essas tranqueiras aí. Tem um spring trap. O que é isso aqui? Aumenta o dano das traps que estiverem próximas. Um mínimo de três. Isso aqui a gente coloca no chão. Em pitos floor. Tem o acid floor e tem o paralysis floor. Isso aqui é o quê? O que ele faz? Dá uma chance de... De... Dar paralisia. Isso aqui dá uma chance. Isso aqui coloca onde? No chão também. Hum. Talvez faça sentido, galera. Vamos pegar uma dessa. De paralisia. 1.2 segundos não parece muita coisa, mas tudo bem. Selecione uma pra dar level up. Não, 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 não. Eu... What? Silencia todos os inimigos em 1.5 segundos... Em 1.5 células por 20 segundos. Isso aqui é o quê? Aplica uma rede nos inimigos dentro de 1.5 células por 2.5 segundos. Ou isso aqui... Coloca uma Clamp Trap. Que dá 250 de dano ao primeiro inimigo que pisar nela. Isso que é bom pra matar a boss, né? Vamos pegar essa aqui, galera? Vamos ganhar essa habilidade aqui. Ok. Então essa é a primeira habilidade que nós queremos. Vamos aqui agora. Nós temos o Fogota Spring. Que eu posso remover duas traps no máximo. Ou Blacksmith. Que eu poderia evoluir alguém, por exemplo. Cara, vamos no Blacksmith. Vamos evoluir o Arqueiro aqui, tá? Eu acho que vale a pena dar uma evoluída no Arqueiro. Eu acho que aquilo ali vai diminuir o... O custo dela, tá? E aqui nós poderíamos comprar mais alguma trap. Eu não quero comprar nenhuma. Acho que a gente já tem bastante. Vamos ver aqui. Isso aqui aumenta o Burn Damage. Cara, se eu tivesse pego o negócio de fogo, seria maravilhoso. Quando a batalha termina, aumenta o meu HP máximo em 1. Isso aqui. Eu posso mexer nas traps quando eu for pra bonfire. Pega o Sapling, hein? Os relíquias aí todas foram ruins agora. Nenhuma me ajudaram. Vamos pra próxima missão aqui. Isso aqui, Extra Rewards. 3 Armored Orcs. Ou seja, os caras com um pouco mais de armor ali, né? Interessante. Hero Challenge. The First Time will take damage. Ele vai ganhar 75% de move speed. E ataque por 4 segundos. Cara, isso aqui não dá não, hein? É muito move speed. Vamos com o Brave Challenge só. Bom, vamos lá. Primeiro vamos bloquear esse cara aqui. Interessante que ele deixa eu fazer isso aqui, né? Ele deixa eu fazer essa parada. Se eu bloquear você aqui, você vai por baixo, provavelmente, né? Pera, antes de bloquear, deixa eu ver o que é isso aqui. É uma Rock Trap. Tá. Eu quero bloquear essa parada aqui. Assim ele vai vir direto, provavelmente vir por baixo, né? Eu teria que colocar mais um bloqueio aqui pra ele, de fato, fazer a volta. Só que eu não preciso que ele faça a volta, galera. O que eu vou fazer aqui, de cara, é já botar uma Oil Trap neles. A gente vai fazer isso. Vou botar uma Oil Trap aqui. Vou botar uma Arrow Trap aqui, virada pra cá, exatamente. Bonitão. Acho que é isso mesmo. E daí eu vou botar você e a Trap de Ácido. Acho que isso aqui ficou legal. Cara, eu adoraria botar os Arqueiros aqui, tá? Adoraria botar os Arqueiros. Não tá aparecendo, aparentemente. Tá, agora ficou ruim. Daria pra gente colocar uma Arrow Trap aqui. E uma... Bom, os Arqueiros apareceram. Vamos botar eles aqui. Eu quero o Relipoint exatamente nesse ponto. Ficou legal. Bom, acho que isso aqui é mais do que o suficiente pra gente lidar com grande parte aí dos problemas que a gente vai dar. Deixa eu só fazer um Oil Level Up aqui no Oilzinho. Fazer um Oil Level Up aqui nessas Trapzinhas aqui também. Legal. Lembrando... É, a gente tá bem. Esses caras aqui agora, eles estão bem protegidos, né? Acho que a gente poderia fazer um Level Upzinho aqui também. Acho que, sinceramente, a gente tá bem aqui, tá? Tem as duas Arrow Trapzinhas aqui que tá bem tranquilo. E ainda tem o esquema de Paralisia aqui, né? Que a gente poderia fazer. E esse cara aqui é onde a gente colocou. Nós poderíamos, inclusive, mandar eles pra cá. Então, tá bem sossegado. Deveria ter chamado isso aqui. Deixa eu dar um Level Up nesses caras aqui. Tá bem tranquilo, né? Colocar Level 3 pra andar rapidinho aqui. Bem sossegado. Olha só. Esse cara aqui nem leva dano agora. Ficou legal isso aqui. Fora que eles diminuem o Armor aqui e tal. Bem sossegado. Ficou legal. Ficou legal de novo. Na verdade, deixa eu dar um Level Up aqui. Tá sossegadão. Consigo fazer Level Up? Não. Ainda não tenho nível suficiente. Cara, tá bem tranquilo, né? Dá um play aí. Bem tranquilo. Ninguém chegou a passar daqui. Então, bem sossegado por enquanto. E qualquer coisa, a gente tem ali como sobreviver, né? Deixa eu colocar essa paralisia aqui. Pra garantir, né? Que se os caras passarem aqui, ele dá um raio paralisante ali. Talvez a gente garanta não perder dessa forma. Isso aqui parece que a gente já conseguiu aqui o que precisava, né? Tem um Re-Row aqui. Tem a Net. Ó. Daria pra colocar a Net aqui caso a gente tenha problemas. Tem a Trap ali. Então, tá bem sossegado por enquanto. Ok? Dá play aí. Vamos ver. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem sossegado. A Trap aqui que a gente montou tá segurando todos os demônios aqui da invasão do coisa. Ok? Mais uma que a gente ganhou aqui. Vamos lá, galera. Ok, galera? Hora de encarar uma batalha complicada aqui, né? Vamos ver. Aparentemente é um boss xamã e tal. É uma versão forte aqui do boss, etc. E pá, pá, pá. Como que eu uso essa Trap? Deixa eu pensar um pouquinho, pessoal. Me dá um segundo. Pessoal, isso aqui tá num ponto que, pra ser muito sincera, eu não gosto muito. Talvez a gente não use aquilo ali. Mas eu entendo que a ideia seria colocar esse boss, esse bloquear a passagem aqui, ó. Acho que essa aqui é a principal ideia, tá? Dito isso, eu tenho uma ideia. Vamos colocar esse cara. Aqui vai me atrapalhar. Aqui eu tenho espaço pra uma Trap de parede. Aqui eu tenho duas. O melhor caminho é esse aqui mesmo. Pra gente lidar, tá? Esse aqui. Porque eu consigo colocar uma lá, uma aqui. E várias passagens aqui. O que que eu vou fazer, galera? É o seguinte. Vamos colocar esse cara aqui. Aqui, na verdade. E eu quero que você sumone a galera aqui. Tomara que esses caras consigam atacar aqui, tá? A ideia é essa. Eu vou colocar... Eu vou colocar esse negócio que tira a armadura aqui. Daí, nós já podemos colocar o esquema que paralisa aqui, hein? Bem como você apontando aqui pra cima. Mais um arqueiro, né? O arqueiro aqui é excelente, na real. E esses arqueiros, eu vou colocar aqui em cima. E finalmente a Oil Trap. Poderia ser antes até, né? A Oil Trap poderia ser antes. Isso aqui ficou no lugar da minha Oil Trap. Eu tenho vontade de vender isso aqui, na real. É, eu vou vender. Depois eu recoloco ele. Isso aqui, a minha Oil Trap é aqui. Eu vou evoluir essa Oil Trap. Vou evoluir você. E daí eu vou colocar só uma Spine Trap. Aqui, eu acho. A ideia é mais ou menos essa. Acho que eu não preciso evoluir esse cara, não. Vamos dar play aqui. Vamos ver, galera. Acho que vai dar certo, tá? Colocar na velocidade de 2 aqui por garantia. Então, aqui tira a armadura. Aqui dá Slow. Isso aqui dá dano. Esses caras dão bastante dano. Então, a gente tá truncando. Vamos fazer o Summon do outro ali também. Eu queria... Não precisar de algumas trunqueiras aqui. Mas tá tudo bem. Por enquanto, eles nem estão passando daqui, né? O que é o ideal. E daí quando ele... É, não. A visão aqui ficou boa, galera. E eu posso ainda fazer o bloqueio aqui, né? Caso a gente precise. Bem tranquilo por enquanto. Estou pensando seriamente em botar isso no esquema aqui. Coloca aí. Daí a gente amplia ainda mais o dano desses caras. Infelizmente, a gente não tá pegando as traps que eu preciso aqui, galera. Tá? Deixa eu bloquear essa parada aqui. Outro... Bread, whatever. 650. Bota uma trap de chão aqui mesmo. Na verdade, eu não quero colocar trap de chão, mas não. Eu adoraria, tá? A trap de paralisia aqui. Mas aparentemente, a gente não tá conseguindo. Vamos dar play. Muita velocidade. O seu já tá no nível máximo. Você também. Daria pra evoluir você ainda. E evoluir você, né? Daí a gente tem uma garantia maior aqui. Evoluir esse cara aqui também. Não tem porquê não. Mas, por enquanto, bem sossegado. Bem controlado, né? Eu diria. Ideia de paralisia. Ideia de paralisia vem aqui. Pronto. A gente tem uma chance aqui de paralisar esses caras se eles estiverem passando por aqui. Vamos dar, inclusive, um level up nele aqui por garantia. Ok, ok. Deixa eu mandar um mais forte ali e tal. Dá play. Se der, a gente vai chamar mais. A wave é bem grande, tá vendo? Ela vai subindo. Se der, eu vou dar um play aqui pra chamar a próxima wave também. E vamos chamar a próxima também. Por que não? Deixa a coisa pegar fogo aí. Vai level up nesse cara. Ok, ok, ok. A coisa ficou feia ali. Deixa eu colocar... Não quero você. Vamos colocar... Não posso? Ah, deu, né? Vamos chamar a última wave. Cara, eu vou... Acho que dá pra gente colocar essa arrow aqui virada pra baixo. E aqui a gente faz um level up só por garantia. Agora tem um boss. A gente até que passou pelo boss facilmente. Vem tranquilo, né, galera? Fui sossegado. Então, né? Derrubamos mais um. E o que a gente ganhou aqui? Um monte de tranqueira. Lembrando que eu não fiz isso aqui na dificuldade máxima, né? O que é isso? Summon up 2 guards to fight enemies. Ah! E tem isso aqui também. Que dá dano aos inimigos passando. Dá dano rápido aos inimigos passando. Tem 7 de ataque. 10 segundos pra summon e etc. Interessante. Eu realmente acho isso aqui muito útil, tá? Só que dado que a gente já tem os arqueiros, talvez não seja tão útil assim. Vamos pegar essa trapzinha aqui. A Sunken Trap. Bom, vamos lá, pessoal. Agora nós vamos bloquear essa região aqui pra esses caras andarem pro outro lado, ok? Tá vendo? Agora eles estão passando aqui. Eu acho que tá ok na real. E aqui eu vou começar a montar o que seria a minha pitch aqui. Vamos botar essa parada. Deixa eu pensar aqui. Eu vou ter só uma parede, né? Eu vou ter só uma parede. A não ser que eu bloqueie eles aqui. Daí eu tenho duas paredes. Acho que dá, galera. Acho que dá, tá? Eu já quero que ele saia ali tomando dano dessa paradinha aqui. Daí já entra na Oil Trap aqui. Daí talvez na Sunken. E daí a gente já bota os arqueiros aqui. E esses arqueiros... Espera. Na verdade, esses arqueiros, o ideal seria aqui? Não. Aqui talvez. Também não é o ideal, mas tudo bem. A gente bota eles aí. Pronto. E daí nós teríamos ainda a Arrow Trap pra vir daqui. Só que antes de colocar ela, eu gostaria de evoluir esses caras. Acho que vale mais a pena. Evolui aqui, evolui aqui. Evolui aqui. E depois tem os arqueiros pra evoluir. Vamos dar play. Vamos evoluir os arqueiros, que daí não tem erro. né, galera? Evolui. Evolui esse cara aqui e pronto. Eles não estão saindo nem lá do início. Tá bem tranquilo. Ainda tem um esquema de paralisia aqui ainda. Então tá bem sossegado. Aumentar um pouquinho a velocidade. Ih, bem sossegado, galera. Bem sossegado. Chamo o próximo aí pra gente ganhar o bônus. Tem mais Spine Trap. Tem outras tranqueiras. Vamos botar paralisia aqui também. E vamos evoluir a paralisia. Assim, eles tomam um slowzaço aqui. Já tão tomando dano. Tão bem sossegado. Essa galera aqui nem tá atacando ainda. E eu ainda nem evolui esses caras. Evolui você aí. Ok. Chamo mais aí. Agora que esses caras começaram a atacar. Tão assim, bem sossegado, né? Acabou que isso aqui anda muito bem. Obrigado. Isso aqui tá dando um belo dano em área. Diga de passagem. Já tá nível 2. Ok. Chamo aí. Última wavezinha. Chamo, galera. Dá um enredamento na galera aí. Deixa eu botar essa Trap aqui. Ah, dá pra ir espalhando ela. Ah, interessante. Eu deveria estar fazendo isso desde o início. Porque ela tem o delay. A gente vai fazendo isso. Porque se alguém passar, pega lá atrás com aquela Trapzinha, né? Aqui tem Net Trap. Mais um monte de tranqueira. Não quero nenhuma. As Trapzinhas que nós já temos já são o suficiente. Eu posso melhorar uma armadilha. Melhor essa aqui. E com certeza os arqueirinhos são os melhores até agora. Quando a gente sair de uma missão aqui que não der pra usar os arqueiros, eu tô ferrado, né, galera? Pessoal, vamos lá. Vamos pra última aqui. Vou pegar todas essas tranqueiras aqui. Nem li o que piorava. Eu só peguei. Nesse caso aqui, faz todo o sentido do universo a gente bloquear esse cara. Aqui, talvez. E daí a gente aproveita aquele slow lá do outro lado. Não é má ideia, tá? Se eu bloquear aqui, provavelmente ele vai fazer essa volta aqui, né? Então eu preciso bloquear aqui também. Tá. Bloqueamos essa galera. Perfeito. Não ficou da melhor maneira possível, mas tudo bem. Eu deveria ter bloqueado aqui um pouquinho mais longe. Tá. Tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente vai lidar com isso aqui. Deixa isso aqui dessa forma. Daí a gente pode botar justamente uma... Vamos colocar uma Sunken Trap aqui. Vamos botar aqui uma Trap de Paralisia aqui. Aqui, pronto. Marca do Arqueiro. É justamente isso que eu queria. Bota a marca do Arqueiro aí e a Oil Trap aqui. Pronto. É isso. E ainda tem mais outra marca do Arqueiro. É basicamente isso. Dá um play aí. Vamos... Ah, vocês acertam lá do outro lado. Ah, tá lindo isso aí. Vamos saber isso. Vamos fazer o level up desses caras. Level up desse cara. Level up desse cara. E eventualmente o level up de você. E pronto. A gente tá tranquilo. Play. O Arqueiro mais forte tá aqui, né? Basicamente isso aqui já é o suficiente pra gente lidar com certeza. Tá. Agora que tem você aqui também. Faz o level up aí. Pronto. Sossegadaço. Ainda tem um slow aqui na frente. Muito tranquilo, né, galera? A gente tá dando bastante dano. Apesar deles estarem regenerando vida. Porque eu coloquei o modo mais difícil lá, né? Apesar disso, a gente tá... Conseguindo... Conseguindo... Usar bastante dano aqui. A tua Arqueira aqui. Faz o sumo aí. E... Dá um level up nesse cara e boa. Tá pra garantir. Play de novo. Acho que essa aqui vai ser bem sossegada, pessoal. A gente tá fazendo bastante ponto lá. Tá... Tá bem tranquilo. Play de novo. Tô esquecendo das traps, né? Bota as traps aí. Ainda tem essa parada aqui. Nem precisou. Tá tranquilo. Bota mais uma trave aqui. A gente pode... Meter um slowzão neles aqui. Rapidamente. Bem sossegado. Cara... Os arqueiros são muito roubados, tá? São muitos roubados. Pelo amor de Deus. É muito roubado. Bota isso aqui. Pronto. Didi. É isso. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Joguei muito gostoso de jogar, tá, galera? Pra ser muito sincero. Esse jogue aqui é muito gostoso. E o segredo aqui que eu... Que eu realmente reparei. É você não... Ter muitas cartas na mão. Você ter as cartas certas. Ter combos ali que fazem sentido pra você, tá certo? Eu lidei melhor com essa jogatina desse jeito. Ao invés de ter muitas cartas ali que dariam várias opções. Galera, vou encerrar. Espero que tenham gostado. Abração do Aka. E até a próxima. Tchau, tchau.